E aí, minha gente? Estamos de volta com mais um vídeo. Agora eu estou na aula do SESP Pompeia. Então fala um oi aí, galera que está em volta. Pronto, beleza. E eu vou registrar apenas o desenho de uma demonstração que eu vou fazer para os alunos aqui. Estamos no final do curso. Então, como eu disse, o pessoal que vai estar em volta. Vocês podem fazer perguntas, né? E a gente vai desenvolvendo. Eu resolvi fazer um vídeo dessa vez para falar somente da questão do desenho. Do desenho com o pincel. Que é algo que eu falo bastante na aula. Que as pessoas costumam ficar intimidadas às vezes no início. Por conta da forma como o pincel intimida, né? Por ser flexível a ponta dele. Comparado a um lápis, a uma caneta, a um pigmento em bastão que vocês já estejam acostumados. Dessa vez eu vou mostrar aqui a referência, como foi pedido aí em alguns comentários. Faz bastante sentido. Eu acho que a câmera está mais afastada. Dá para ver melhor. E como diz o querido professor Gonzalo Cárcamo, adoro a referência que ele fala do... Quer dizer, adoro o que ele fala sobre a referência que ela é apenas um ponto de partida e não um ponto de chegada. Então a gente não faz para ficar igual a referência. A gente usa a referência como um trampolim, eu costumo dizer. E a gente vai mergulhar e cair lá no nosso trabalho mais autoral. Então uma das coisas que eu gosto de fazer, e isso só deve ser feito para quem já está mais íntimo do desenho, é experimentar algumas distorções. E eu costumo fazer como? Primeiro, eu busco uma forma geral do desenho. Aqui no caso, eu já vou tentar esculpir uma silhueta. Para me dar uma noção geral. Por exemplo, aqui eu acho que os olhos dele vão ficar muito baixos na composição. Então eu vou subir o topo do chapéu dele um tanto. Daí aqui já virou a testa, e aqui talvez pode estar o olho. Beleza. Como dizia também o Marcos Cláudio, professor lá do Plenair. A gente pode ir anotando, colocando aqui alguns pontos que já vão me dando um pouco da ideia da figura, do ser humano que vai surgir no meio desse desenho. Uma coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo, fazendo caricatura, essas coisas, é focar nesse triângulo aqui. Certo? Vocês conseguem ver daí, né? O triângulozinho. Deixa eu ver se está ficando bem registrado. Ah, está centralizado. Esse triângulo, se você pensar o triângulo invertido usando a base do triângulo, o topo do triângulo no caso, porque está invertido, como os olhos e o miolinho do triângulo no centro da boca, vê como ele não nos ajuda às vezes a imaginar os olhos, nariz e a boca em cantos diferentes do rosto. Porque fazer uma caricatura, muitas vezes, não é pegar só e desenhar um nariz grande, um olho grande, uma orelha grande e um corpo pequenininho. É mover mesmo de lugar as coisas. Então, por exemplo, vou jogar a testa dele minúscula, o olho dele aqui e esse triângulo bem comprido. Daí o que acontece com ele? Ele ia ficar com o olho aqui, por exemplo. O nariz podia ficar compridão aqui e a boca aqui. Está vendo? Já senti uma risada aí em algum canto. Porque a gente vê, até o bigode fica meio que essa coisa grande aqui. Fica um tipo de coisa. Agora, vamos supor que eu quisesse colocar o triângulo aqui. Está vendo? Ficou até um óculos meio estiloso, né? No estiloso, né? Esse óculos meio triangular aqui. Olha, o olho aqui. O nariz aqui. E daí aqui podia estar a boca. Ele ia ficar com uma baita testa e um baita queixo. Acho que esse segundo combina mais com ele. Testão e queixão? Então, se a gente considerar, por exemplo, esse triângulo. A testa dele assim. Daí ele vai ficar com um chapéu enorme, que pode ficar engraçado também. E, às vezes, vale até a pena. Alargar a cabeça dele aqui, ó. Uma coisa que, às vezes, dá um pouco de aflição na galera. É o quanto ficar rabiscado no início. Eu não sei se vocês se apavoram com isso. Se apavoram? Estou vendo várias pessoas falando que se apavoram. Beleza. Não se apavorem. Pense assim. A gente vai ter sempre a chance de dar a palavra final com um traço mais grosso. E a gente está pintando guache. O guache, ele tem aquela possibilidade da cobertura quando entra o branco. Então, a gente vai cobrir, a gente vai suprimir tudo que tem aí pela frente. Você está trabalhando bem aguado ainda. Aguadinho, isso, exato. Com 20% de tinta aqui, ó. Então, agora eu vou pôr mais magenta, vou pôr mais amarelo, né? E vou colocar um tiquinho do cian para criar o marrom. Num próximo vídeo, eu vou falar... Eu vou fazer a introdução da teoria cromática. Daí eu vou explicar essa questão dos marrons. Mas agora eu só vou mostrar a obtenção de um marrom aqui para eu escurecer o desenho. Marrom puxado para o magenta. Marrom do magenta. Vou explicar isso melhor depois. Mas para quem andou fazendo aí, da aula passada para essa aula, o triângulo de guache apanhou... Alguém apanhou dos marrons em casa? Sim. Tudo tranquilo? Foi? Bom. Vou, inclusive, diminuir um pouco o pincel. Produzir a tinta. Se eu estou vendo violeta ainda, como é que eu faço para chegar no marrom? Complementar do violeta, amarelo. Sempre que você quiser anular um matiz e trazer ele para o marrom ou para o cinza, você coloca a cor oposta dele. A cor complementar a ele. Todos esses termos eu vou explicar melhor. É... Quando eu estiver falando de cor. Acho que aqui eu consegui. Agora é brincar mesmo. É ser feliz. É... Experimentar o desenho. Como eu já estiquei a cabecinha dele, eu já acho que vai ficar engraçado de alguma forma. É... Então... Ó... Ah, como eu tinha falado no começo aqui, eu estou testando uma tinta chamada Vision. Então também não sei exatamente o que vai acontecer. Assim, é... O papel é de algodão, 100% algodão. Eu vou fazer uns efeitos depois que eu estiver pintando, simulando aquarela, né? Para mesclar umas cores. Mas até agora, a tinta me parece um pouco mais viscosa que a Thalens, ou até mesmo que a TGA. Bom... Isso é bom ou isso é ruim? É... Vamos ver, vamos ver. Às vezes é ruim para frotir. Porque ela é... Vamos ver quando eu pôr o branco. Eu vou puxar um sorrisinho mais maroto para o rapaz aqui também, porque... Eu quero que ele fique simpático. Então, ó... Está vendo que o triângulo é achatadinho, que a gente escolheu? Então a boca, o nariz e o olho vão ficar bem comprimidos. Quando você fazia caricatura, você tinha tempo de esboçar? Ou tinha que ser na cabeça? Não, não. Tinha que ser na cabeça. Eu tinha... Eu era bem novo quando eu fazia caricatura, em evento, assim. Não tinha muita manha do desenho também. Mas era algo... O que eu sentia é que tinha que ficar meio engraçado, assim, sabe? Para as galera, caricatura é o... A parada era o humor. Ficar parecido, que é um pouco do medo que dá quando você vai fazer uma caricatura, né? Pelo menos, no tipo de coisa que eu fazia, que era fazer em evento, eu já era pago para ficar lá fazendo caricatura o dia inteiro. Então a pessoa que estava sendo caricaturada não ia me pagar nada. Ela não precisava gostar tanto. Se ela desse risada, para ela já estava bom. É diferente de fazer e tentar vender, né? Isso eu nunca fiz, na verdade. Está vendo que eu estou bem no miolinho do rosto e eu já fiz uma boquinha meio simpática ali, na medida do possível? E eu vou ter que segurar toda a pintura em cima dessa expressão, meio... Um beijinho para frente, assim, ó. Mas essa reflexão do desenho, às vezes, não passa pela cabeça da pessoa que vai pintar que existe essa etapa, né? Então, agora que eu fiz essa... essa boquinha juntinha do nariz, vê que eu não desenhei o olho em particular, eu desenhei... eu só fiz uma massa ali, né? Então, aqui... tem a parte de baixo do queixo. Você pode falar da pareidolia, né? Da pareidolia? Putz, eu ainda vou falar em um... Um vídeo inteiro disso. É. Porque... é bom dar mais exemplos. Mas, sim, uma hora... Guardem aí essa palavra pareidolia que uma hora ela vai aparecer. Aqui, o que eu quero construir é aquele queixo. Já que vai ter um baita queixo nele, aquele queixo meio capo, do Zang F. Ele vai ficar... Com essa boinazinha aí dele, ele vai ficar o estagiário do... do Bison. Lacaio. É o Lacaiozinho. Você acha que essa tinta está clareando mais do que ela deveria? Não, o engraçado dela até agora é essa coisa de ser meio... meio gosmentinha, assim, sabe? Meio... Lembra um pouco acrílica, às vezes. É, visualmente tem assim. É. Eu estou curioso para ver o opaco. como é que vai se comportar o tom opaco, mas... mas por enquanto... Então, agora aqui, vamos subir. Eu também gosto de manter aquela coisa de não ficar no mesmo lugar, trabalhando muito. Eu venho um pouco para cá, defino a estrutura. Ó. Aqui, tem uma dobrinha aqui que dá um gesto e já... quebra. Aqui, a lateral está ok. Também. Então, vamos para cima. Orelha, né? Tem toda um... Quando o rosto está de frente, a orelha vira algo muito gostoso de... de trabalhar. Porque ela pode dar... É... É... Tem... Tem muitas formas de interpretar quando você está disposto a distorcer. Né? Ela pode virar uma puta orelha de abano aqui, ela pode virar uma orelha pontudinha, ela pode virar uma orelha gordinha embaixo. É... No caso do cara aqui, é legal que ela se... Mesmo distorcendo, que ela se mantém um pouco entre a... A... Os olhos e a boca, né? Eu gosto... Eu tenho uma preferência por... Por... Aumentar consideravelmente a orelha. Assim, é um... É um carinho que eu tenho pela orelha. Então, Ó, para mim a silhueta ganha muito quando você põe aqui a silhueta da cabeça. Ganha muito respeito, né? O personagem, ele passa um ar de... Daí, aqui... O cabelito. E vejam como é... Como é bem... Blocado, né? Ó, eu tento seguir um pouco a estrutura que a gente estuda daqueles... Daquelas... Daquelas figuras tridimensionais que eu trago na aula. Né? Vocês viram essas linhas em volta? São daquelas cabeças facetadas que vocês já fizeram algumas vezes. Quando eu tô fazendo, mesmo não tendo, eu ponho aquelas linhas. Eu tento encontrá-las na figura redondinha aqui. Você procura, você acha. Olha, você fala... Esquinas. Esquinas, isso. Então, ó, de novo. Começo por um violeta, mas o violeta não tá na minha paleta de cores. Mas eu sei que se eu tacar o amarelo no violeta, eu vou trazer pro marrom. Né? O marrom surge sempre que eu misturo as três primárias. É complicado até uma hora que fica simples. Daí você fala assim, como é que eu achava complicado se eu só tô misturando sempre as mesmas três cores? Mas no começo parece que é muito mais que três cores que a gente tem pra misturar, né? Então, voltamos sempre pra aquela questão de falar que é a prática que vai contar. Tá. Agora, eu vou trabalhar... Esse chapéu dele virou quase um outro personagem. Né? É quase se tivesse a mão dele no queixo, alguma coisa. Ou o tamanho que ele ocupa na composição. Então, ele não pode ser só algo... É... 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 Tem que dar um... A devida atenção ali dele. Pra ele, né? E ele compõe... Ele compõe o... O... A figura aí, né? Ele tá meio de ladinho. Charmoso aqui, ó. A simetria sedutora. Jogar de canto, né? Ombrinho pra cima, gola caída pra cá, manga caída. Tudo que você joga pra um canto ou pro outro, franja pra um lado ou pro outro, vira o... Um charme a mais ali. Poder de sedução. Personagem. Legal lembrar que, né? Ó, vou passar a linha aqui, ó, por cima da cara dele, só pra completar a elipse do chapéu, pra ter essa sensação de que essa ponta e essa ponta se encontram. Tá vendo, ó? Daí ele fica mais legal. É... Precisa ver essa coerência. Legal, ó. Eu diria que, de certa forma, a estrutura básica está aqui. O que eu vou fazer agora é... marcar uns planos com um pincel mais largo e depois, que já vai dar uma certa ideia de volume e depois trazer é... é... um tom mais escuro pra fechar o Mazzaro do desenho que daí já vai dar quase o meu valor tonal mais baixo. Certo? Então vou voltar pra um pincel mais largo. Esse aqui. É... E eu vou pegar mais o magenta. Amarelo aqui, ó. Eu falei, né? Vamos testar os limites desse. O amarelo, o problema dele, às vezes, é que... ele... ele é opaco. Então, às vezes, ele cobre a cor que está por baixo e perde muito do desenho. O magenta já é mais transparente. Mas vamos lá. Eu quero dar uma blocada agora, né? Que o desenho já está mais definido. E aqui... Eu vou simular... da sombra. Quase... É... Se eu fosse fazer uma aquarela. De uma certa forma, quando eu estou fazendo isso, fazendo isso, é muito libertador. Sabe? Dá uma sensação gostosa. Eu não sei explicar o que é essa sensação, mas... É... É... Eu acho que se você não sente essa coisa de... Esse prazer em preencher, é porque ainda está rolando um medo de estragar, alguma coisa que... Que não precisava ter. Por conta... Não é que você não pode estragar. Vocês podem estragar, sim, acontece. Mas o guache, principalmente nessa etapa, ele tem tantas opções que nos permite cobrir, pintar por cima, que não é nem corrigir. É... É o próprio processo dar essa dinâmica. Que isso devia dar uma certa tranquilidade. Pra gente explorar mesmo o pincel, passar com ele com prazer. Tem tanto chão ainda pra você continuar adicionando coisa. É, então. Que não é agora que vai estragar, arruinar. Nesse, você vai dar uma aguada grande ou você vai aos pouquinhos? Eu vou depois. Eu vou depois. É... Mas, por enquanto, isso é mais pra eu estudar a questão do volume mesmo tridimensional dele. Né? Eu já tô encontrando uns pontos aqui, já tô geometrizando umas áreas, ó. Que vão me servir uma espécie de guia. É... Agora, no chapéu, eu vou puxar mais pro marrom de novo. Ó, muito cian. O marrom ficou esverdeado. Não dá pra ver? Dá pra ver no vídeo? Dá, né? Não sei se fica muito escuro. Então, vou jogar mais magenta. Um pouquinho de água. A furadeira que a gente falou. Ah, que bom que hoje não tem furadeira. Então, isso aí, minha gente, aula no SES Ponteia, como eu já tinha falado. Tem vários ateliês rolando aí. é muito legal. Essa troca. Eu devo atrapalhar com a minha voz também. Às vezes mais que a furadeira. Às vezes mais que a furadeira. Eu já ouvi falar que a minha voz tem o poder, às vezes. Mas não tô desafiando ninguém. Aqui é legal, ó. Já como é uma área grande, pega um pincel também maior. Eu já uso um pouco do pincel seco. É uma pré-produção isso que eu tô fazendo. Então, muito do que eu tô fazendo vai simplesmente sumir ainda, né? Da parada aqui. Mas, às vezes, eu já consigo encontrar algumas relações de cor, de forma, que prevalecem. Então, agora, pra dar por finalizado aí o desenho, eu vou repassar com um tom mais escuro. Ah, tem umas listras aqui que acho que dá pra fazer assim, com o aguado. E aí, tudo bom? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Estamos registrando aí, ó, a etapa do desenho, então, o seu boa noite vai estar eternizado. depois que eu comecei a fazer os videozinhos com o celular, eu falei, agora eu quero testar na aula também. Porque a aula é mais espontânea, né? Ó, tá vendo? Só uma listrinha, assim, na roupa dele, já preenche todo um rolê. Agora, vou voltar com o pincel pequeno, com um tom bem escuro, não tô usando preto, se vocês repararem ainda, é, é, eu tô, eu tô extraindo aqui o meu tom mais escuro da mistura das três primárias. E agora, eu vou fazer algo que é quase um preto, vai? Eu acho que é o máximo que dá pra chegar perto do preto, antes de usar o preto mesmo, a bisnaga de preto, com essa tinta Vision, que eu tô experimentando. vou pôr mais magenta, porque eu quero que no fundo, no fundo, ele fique entonado pro magenta. Vamos ver o efeito que tem. dar um tom mais escuro. Não dá? Um valor mais baixo. Então, agora eu vou usar esse tom, com o pincel seco, pra definir melhor o design das manchas escuras. Aqui entra muito do que eu posso fazer de poder de síntese. vocês viram no início, eu coloquei as questões do triângulo, onde o rosto dele ia estar, viu que isso aí já sumiu, não fica resquício daquelas tentativas iniciais. Então, vale a pena tentar. Não pareceu tão escuro no chapéu, mas no rosto. Ah, é, porque o chapéu tem os tons, é, o chapéu tá numa chave mais baixa, né? Sabe quem faz o bigodinho assim? O Tony ama, o Mr. Satan, que tem lá do, que é o bigodinho quadradinho e marca bem a, eu vou até deixar ele mais com carinho do Mr. Satan, agora que eu lembrei do Tony. Você já joga, já dá o sorrisinho picareta aqui dele, né? Já ajuda na dobrinha da bochecha. Antes do Mr. Satan tinha o tal Paipai ainda, que era mais maroco. O tal Paipai, na verdade, que era o, o maior assassino lá, né? Da, da, que o Goku dá um pau nele e criancinha ainda. Ah, essa fase do Goku criancinha, cara, pra mim é mais da hora. Aqui já dá pra... frutizinho aqui, ó. Tá vendo? pra não precisar desenhar o queixo dele, mas se eu marcar a sombra, você já sente, né? A presença do queixo. Agora, marcar a silhuetinha da roupa de novo. É importante aqui, dar o 3D da gola. Eu tento sempre deixar partes da pintura pra pessoa resolver no cérebro dela. é igual deixar, não explicar piada, sabe? Não fazer uma cena muito descritiva numa história, porque você confia na inteligência da pessoa que tá olhando pro seu trabalho, que ela vai, que ela vai ter prazer em desvendar aquilo ali um pouco, né? Mas ao mesmo tempo, tem certas coisas que não podem ser deixadas pra pessoa escolher. Tem que saber trabalhar e colocar lá a informação. Ter o poder de discernimento do que que é importante, o que não é, pra pintura, vem com o tempo também. Tudo que você trabalhou até agora, conseguiria fazer numa paleta mais de análogas, né? Conseguiria, conseguiria. que é o que você falou, que se você sabe trabalhar análoga, depois você vai colocar no triângulo de Goethe, é... É, porque a análoga vai construir o corpo da pintura, praticamente, né? Assim, a questão harmônica ali, né? Eu diria que o desenho e a estrutura dele estão aí. Agora é avançar pra questões que são mais referentes a pintura mesmo em si. Então, eu vou deixar nesse estágio, depois eu posto umas fotos aí do resto do passo a passo, porque agora eu vou focar na aula, no processo da pintura e pra quem tá acompanhando pelo canal, em breve eu vou fazer uma demonstração inteira do triângulo de Goethe, mas tá muito cedo pra dar esse spoiler da vida aí. Então, valeu pra quem acompanhou. Galera que tava em volta aqui, fala tchau aí, falou! Tchau! Beleza! Falou aí, minha gente!